Eu queria fazer aquela cirurgia, mas será que eu espero ter filho ou não? O que o senhor diria para essas mulheres de plantão aí? Bom, Carol, depende muito do que ela pretende fazer. Existem algumas cirurgias que não têm muita relação com a gravidez, uma gravidez futura. Por exemplo, cirurgias menores, como orelhas proeminentes, as orelhas de abano, às vezes a paciente tem algum trauma psicológico com relação a isso. As rinoplastias, as cirurgias de pálpebras, então elas têm pouca influência com uma futura gravidez. Existem outras cirurgias que uma gravidez já pode interferir, como cirurgias na mama, cirurgias no abdômen. Então a gente sempre conversa com as pacientes no consultório e isso é uma queixa muito comum, né? O medo, as pacientes têm muito medo de operar e depois, e se eu engravidar? Quais são as alterações que vão acontecer no meu corpo? Então, assim, depende um pouco do tipo de procedimento que vai ser executado. E qual, então, eu pergunto, doutor Leandro? Mama, a mulher fez ali a mama e aí engravidou. Quais os riscos que ela corre? Bom, risco realmente não tem nenhum. Ela vai, tipo, perder a cirurgia? Não, não vai perder a cirurgia. Na verdade, depende também. Por quê? Supondo-se que ela fez uma cirurgia de implante de prótese de mama. Normalmente, as pacientes que vão no consultório, elas vão no começo da idade adulta, elas ainda não estão prevendo que vão engravidar ou não. Então a gente indica o procedimento e porventura ela engravida. Não há interferência, por exemplo, com a amamentação, porque as técnicas que a gente utiliza, nós não abordamos a glândula mamária em si. Evidentemente, quando ela estiver grávida, alterações vão acontecer na mama. A mama vai crescer, vai aumentar de volume. E isso somado com a prótese pode realmente ter um resultado menos favorável depois dela engravidar. Mas não afeta, por exemplo, a amamentação. A não ser que seja uma prótese muito grande, que com o tempo cause uma certa atrofia, uma diminuição nas glândulas mamárias. Mas também é uma exceção. Entendi. Até mesmo, é interessante esse questionamento, e as cirurgias que são de redução de mama? Sim. A redução de mama também interfere numa amamentação futura? Existe um trabalho de uma revista famosa internacional, de alguns anos atrás, que estudaram essas pacientes. E realmente eles viram que não tem interferência estatisticamente com relação a paciente que operou de redução de mama e amamentação. É esperado que algum grau das mulheres tenha dificuldade de amamentar, independente se operou a mama ou não. Sempre o resquício, quando retira uma parte da mama, aquele remanescente de glândula mamária é suficiente, na maioria das vezes, para suprir uma futura amamentação. Inclusive é interessante que eu postei no meu Instagram há uns dias atrás, com relação a isso. E muita gente falando, olha, eu fiz uma redução de mama há tantos anos atrás e consegui amamentar. Amamentar, olha que interessante. Ou, às vezes, não consegue durante os seis meses, que é preconizado pela OMS, mas consegue parcialmente. Entendi. Então, assim, mas isso não tem estatisticamente relevância com relação ao paciente que opera e não opera. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E aí Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Correna